Marcel Mercurio tem informações? Gente, olha só, uma pessoa foi encontrada morta na região leste de Curitiba, bairro Cajuru. Ô meu Cajuru, o que que tá rolando por lá, Marcel? Agora, de momento, Cristiano Policiais, os guardas municipais e também o pessoal da DHPP acabam de ser acionados. Cristiano, por quê? Um rapaz foi encontrado morto bem na Pinha Ferra, Maurício Fruite, no bairro do Cajuru. Ele está, Cristiano, eu recebi até uma foto, não repassei essa foto pra gente colocar no ar, porque a foto é muito forte. Mas eu vou dizer como ele está vestido. Tênis preto, uma calça jeans, uma blusa, Cristiano, da cor vermelha e um capacete ao lado do corpo. Ainda o pessoal não mexeu pra saber que forma que esse rapaz foi morto. Motocicleta nenhuma foi localizada perto da vítima, apenas esse capacete. Então, a DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, já indo para o local, acabou de ser acionada, junto com o Instituto Criminalística e o Rabecão do IML, Cristiano. Daqui a pouquinho a gente vai tentar trazer mais detalhes, saber se há identificação no bolso desse rapaz que acabou de ser encontrado morto aqui na capital do estado, Cristiano. Obrigado, Marcel. Prioridade pra você. São imagens dessa manhã, de terça-feira. O fato que vai mobilizando a polícia, portanto, o bairro Cajuru, aqui na capital, tem sido um costume dos assassinos nessa região. A gente já mostrou aqui em outras ocasiões, eles matam, arrastam o corpo pra linha férrea pra que o corpo seja mutilado pelas composições que passam por ali, evidentemente. Não sei se dessa vez, talvez tenha sido isso também, tenha sido essa a intenção do assassino ou dos assassinos. O Marcel Mercúrio continua acompanhando todos os desdobramentos, as informações que vão surgindo a respeito desse caso que mobiliza a polícia. Agora, em Curitiba, pra você que chega nesse momento ao Bora Paraná, imagens do bairro Cajuru, aqui na capital, onde mais uma pessoa acabou assassinada.